A teoria das janelas quebradas. Você já tentou entender qual a origem de certas desmotivações que às vezes a gente tem e não consegue nem saber de onde vem? Coisas que impedem a gente de dar o nosso melhor, seja no trabalho, seja em casa, seja em relacionamentos, seja em estudos, enfim. É uma sensação muito comum de todos. A teoria das janelas quebradas responde um pouco dessa sensação, dessa origem. Ela foi formulada em 1982, mas ela tem por base um estudo de um psicólogo de Stanford em 1969. Ele é professor em mérito da universidade e ele queria entender o quanto o entorno influencia as decisões de uma pessoa. Para isso ele e a sua equipe desenharam o seguinte experimento. Eles iriam abandonar dois carros em áreas muito distintas dos Estados Unidos. Um deles ficaria no Bronx, que é uma área de alta criminalidade, de grande pobreza, e o outro ficou em Paulo Alto, uma cidade pacata, rica da Califórnia. Bom, nos primeiros dias o experimento parecia confirmar a hipótese dos pesquisadores. O carro do Bronx foi totalmente destruído. O que podia ter sido furtado foi furtado e o que não podia ter sido furtado foi vandalizado. E o carro em Paulo Alto permaneceu intacto. Até que os pesquisadores tiveram a seguinte ideia. E se a gente fizesse algo para catalisar a violência, a vandalização. Eles foram lá e quebraram a janela do carro. Bom, em poucos dias o carro que estava em Paulo Alto, aquele lugar bonito, limpo, seguro, foi totalmente vandalizado da mesma forma. O que podia ter sido roubado foi roubado e o que não podia foi destruído. Esse estudo serviu de base inicialmente para a área de segurança pública. Como um pequeno fator de desordem serve como catalisador de uma desordem ainda maior. Um pequeno fator de violência serve para catalisar uma violência ainda maior. Mas esse estudo dialoga muito com o comportamento das pessoas em geral. Se você pegar, por exemplo, quando você tem um carro novo, você cuida dele, você lava, você deixa ele todo lindo. Mas de repente você dá uma ralada no para-choque, parece que você perdeu o tesão de cuidar dele. Você começa a deixar ele sujo, você começa a deixar ele sem cuidados. Ou seja, um pequeno fator serve para desencadear essa desmotivação. Então, a teoria das janelas quebradas, ela foi aplicada na administração, porque em ambientes de empresas, às vezes, pequenas falhas, pequenos erros, um sistema que não funciona, um equipamento que não funciona, servem para que os funcionários percam a motivação. Enfim, se isso não é cuidado, por que eu vou cuidar? Então, a teoria das janelas quebradas nos convida a analisar quais são as pequenas coisinhas que estão no nosso dia a dia, que estão erradas e que elas parecem ser significantes, mas elas fazem com que a gente perca a vontade de dar o nosso melhor. As pequenas coisas são muito importantes. Eu lembrei de uma frase do Chico Xavier, somente aquele que se dispõe a fazer coisas pequeninas, que sabe e pode, virá a saber e poder realizar coisas grandes. Então, que a gente mapeie as pequenas coisas erradas, as nossas pequenas janelas quebradas, e sigamos em frente. O texto completo está lá no blog, convido vocês para a leitura. e é isso aí. Até mais!